Yo, como vocês estão? Sétimo dia do Especial 1 Semana, 1º de Abril. Então esse é o último vídeo do Especial. A partir de amanhã eu já vou começar a voltar a fazer jogos de Pokémon, exclusivamente. E o último jogo é Game Dev Tycoon, que pode ser o jogo mais subestimado da história, talvez. Esse jogo é extremamente bom. Para quem nunca jogou, é um jogo sobre criação de jogos, onde você cria os jogos. Então é um jogo onde você cria jogos. Olha só o Gameception que acontece aqui. Você cria o nome da empresa, cria o nome do jogador, cria o seu avatarzinho. E você volta no tempo, para o meio dos anos 80, na época em que antes do NES ter sido criado. E basicamente você faz a sua própria história, como se você existisse na época em que esses consoles existiam. E você faz os seus próprios jogos. Você tenta entrar no... Como é que eu posso dizer, né? Assim... Nessa... Caralho... Nesse mercado. Essa é a palavra que eu estava procurando. Você tenta entrar no mercado no meio dos anos 80. E... A parte divertida do jogo é o desenvolvimento, desbloquear dicas. Sim, sim. Desbloquear dicas, não tem nada de errado com isso. Afinal de contas, se eu já joguei o jogo antes, já desbloqueei algumas dicas antes, não tem problema, né? Ok, a gente tem alguns bons temas aqui. E esse é o lado bom do jogo. Tema de criação, você pode escolher sobre o que o jogo vai ser. Gênero. E a plataforma. Plataforma, no caso... As plataformas que estão disponíveis, no caso. Aí... Eu não sou bom em dar nomes. Vocês já sabem disso, ou talvez não saibam, né? Caso vocês não tenham visto os meus vídeos de Nuzlocke. Aliás, você deveria muito ver, caso não tenha visto. Então, como eu não sou bom em dar nomes, eu decidi que eu iria pegar nomes de habilidades que existem em Pokémon, ou de movimentos em geral. E eu iria usar o nome dessas habilidades nos meus jogos. Desse jeito, eu não preciso ser criativo e decidir quais nomes os meus jogos vão ter. A Game Freak já escolheu bons nomes para os meus jogos no passado. Isso aqui é um jogo de ninja e ação, então eu vou dar o nome de Unseen Fist, tipo... Punhos não vistos. Eu acho apropriado. Aí você chega no próximo, quais vão ser os gráficos, blá blá blá. Escolher o tema e o gênero é só a primeira parte, realmente. Aqui você mexe essas três escalas, para você decidir o que vai ser importante, o que não vai ser tão importante no seu jogo. Você dá OK. Para quem não sabe, o positivo e o negativo que aparecem ali, normalmente não aparecem no jogo. Mas como eu estou com dica desbloqueada, porque eu já joguei esse jogo antes, elas aparecem para mim. Ah, você está trapaceando. Não, eu não estou trapaceando. Eu desbloqueei essas dicas na raça. Então eu tenho o direito de usá-las no futuro. Sem falar que eu poderia, por memória, me lembrar do que funciona em cada jogo. Do tanto que eu já joguei esse jogo. É realmente um jogo excelente. Eu recomendo para qualquer pessoa. Especialmente se você for do tipo de... Que gosta de jogo de gerenciamento de empresa. Aí eu não sei se tem um melhor, honestamente. Não que eu tenha jogado todos, claro. Ok, espera corrigir os erros e a gente lança o jogo. O design ficou um pouco para trás. Eu estou meio decepcionado até. Mas vamos torcer para que isso não puxe o jogo muito para baixo nos reviews. E, na real, já vamos criar um jogo novo logo antes das reviews aparecerem. Deixa eu pensar aqui. A gente só queria fazer escola e simulação. Combinação ótima. Ok. Algo relacionado à história... A história não. Escola. Que eu poderia usar. Vamos usar Hustle. Porque escola é um Hustle para muitas pessoas, incluindo eu. Gráfico 2D V1 de novo. E como esses jogos são de 8 bits, a criação de jogo é assim. Tipo, cria um, já faz outro, já faz outro, foda-se. Vamos ver como o jogo foi nas avaliações. Ok, extremamente regular. Eu suspeitei por causa do nível de design. Mas ainda assim, eu ainda esperava mais um 7. Não um 6 pontos alguma coisa. É, 6.25 então. Bem ruim. Vamos tentar, é... Voltar atrás aqui. Vamos tentar não... Cair em um buraco de dívida por causa disso. Apesar de que um 6.25 para o primeiro jogo não é tão ruim assim. A Game Freak, uma iniciante na indústria de jogos, acaba de lançar seu primeiro jogo. Unseen Fist. O jogo recebeu críticas favoráveis, tá vendo? Com o começo tão bom, blá 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 blá. Então, é... Foi ruim. Para mim, na minha opinião, que já viu muito melhor. Mas não foi nada horroroso. Ai, a gente até ganhou fãs, pô. Tá ótimo. Essa interrogação aqui mostra que eles têm dúvidas se é isso aqui mesmo. Ainda não está confirmado. Eu vou só acreditar. Bom, até agora o desenvolvimento não está indo nada bem. Muitos erros para a segunda parte ainda. E 5 na segunda parte não é bom. A gente vai ter que ter uma reviravolta aqui no final. 10 mil unidades vendidas. Tá, a tecnologia definitivamente deu uma volta por cima. Mas, em compensação, o design não aumentou tanto quanto poderia aumentar. Mas está mais equilibrado que o outro. Vamos ver como esse vai ir. E... Gerar relatório? Bom, gerar relatório vai dar pesquisa, mas eu já sei tudo o que tem para saber sobre esse jogo. É... Gera relatório. Ajuda pontos de pesquisa e a gente cria a engine nova com os pontos de pesquisa. Ok. 7. Então... 1... 6 agora? Talvez termine igual ao outro então. Uh! Ainda pior, na verdade. É, foi... Nossa, foi... Pô. Começa com 7, 6, 5... Porra, mano. Então parecia que ia ser melhor, mas foi... Pior, na real. Vamos gerar relatório sobre esse jogo ruim também, aproveitando. Pelo menos o jogo foi bom bastante para deixar a gente fora de riscos de ir à falência. Apesar de que esse jogo é bem fácil. Para alguém que já terminou o jogo, versão pirataria... Parece que já era razoavelmente importante para um jogo como esse. Ok. Jogo novo. Transporte. Simulação. Agora, transporte. Alguma coisa relacionada a transporte. Vamos com... Soundproof. Porque assim, o transporte não tem som. E sim. Um... 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 Difícil ser melhor E nenhum erro ainda por cima Ah, mas aí quando ele coça a cabeça Cara Quando ele coça a cabeça É um sinal de que vai ficar pior Duas vezes seguidas Coçando a cabeça, o quão difícil Tá sendo programado esse jogo Dois erros seguidos Conclui Eu podia esperar mais tempo Pra poder Ver se mais alguma coisa de design Ou tecnologia Passa Porque você não ganha apenas mais erros Conforme você espera Você ganha também Mais design e tecnologia Possivelmente Só que o problema é que É muito questionável Se vai ou não É aleatório Então Na maioria das vezes Você só ganha mais erros Ao invés de ganhar mais pontos Ok, esse pelo menos Vai ser um sólido set Pelo menos Deixa pra lá Podia ser um sólido set Mas alguém tinha que atrapalhar, não é? Todo mundo dando set Ah, não Eu vou dar um seis Pra esse jogo Ao invés disso Não tem três vermelhos E a minha cor favorita Pra três É vermelho Então eu vou dar um seis Ao invés de set Pesquisa O nome da engine vai ser Engine 1 mesmo Porque Foda-se Eu não sei que tara é essa Que as pessoas tem Pra ficar dando nome Pra engine Se eu não me preocupo muito Com o nome dos jogos Imagina o nome Das engines deles E criar Logo Criar com o 2D Versão 2 Alinhar Salvar Porra Pra fazer tudo Nesse jogo Agora Ok, foi Concluído Então Vamos meter um jogo novo Logo Apesar de que Não Não tem por que Fazer um contrato Agora Vamos tentar Ninja Não Aventura é aceitável RPG é aceitável Terrível É aceitável Então A parada é ninja E ação mesmo Não tem como evitar A engine 1 Vai ser Vamos ver Pode ser Sheer Force Vamos meter um gráfico Mais Parrudo Nele Que A gente já sabe Bem como Programar um jogo Desse Por experiência Então Na teoria Não tem O que dá Errada Pena que a vida Real E a teoria Raramente Andam De mãos dadas Fez Local Claro Obrigado Por sua atenção Sem problema Agora é o momento Que o jogo Começa a ganhar Hype Se eu não me engano É Expectativas Agora A gente já está Criando expectativas Nos jogos A tecnologia Foi foda Agora A gente ainda ganhou Mais pontos de design No processo E mais um De tecnologia Também Mais pesquisas Disponíveis Agora Só que essas pesquisas Bom Eu tenho pontos De pesquisa Bastante Para isso Então Posso fazê-las Agora Minhas avaliações Jogos Ressens Lançados Force Chegaram Uau Sério Bom Foi um Oito É Outro Oito Então É uma pontuação Aceitável Ainda bem Mais um oito Sólido Oito Se eu conseguisse um sete No final Só para fazer um sete ponto setenta e cinco Ao invés Eu ia ficar muito triste Eu não gosto de ponto Alguma coisa Tem que ser Sólido Sabe Tem que terminar com zero Senão Me dá Dá até um Nervosismo Eu tenho um toque Com isso Mas ainda assim Dá para fazer Mil vezes melhor Eu acho que Leva tempo Para poder Ganhar a experiência Para poder Conseguir fazer jogos melhores Naturalmente Não Não é aqui Já fiz o relatório dos jogos Então é pesquisa Que eu quero Agora Apesar de que Uma vez Eu já consegui Um quase dez Um nove ponto setenta e cinco Logo no primeiro jogo Feito Então não é impossível Mas quando eu consegui isso Foi com Medieval E RPG Que é tipo A combinação Mais OP Que tem Infelizmente Eu não consegui Essa Combinação No início Então Eu não pude Tirar proveito Dela Agora um jogo Sobre filmes Um nome bem genérico Aqui Mas que Combina com qualquer coisa Plataforma Bom Custa mais caro É mas eu vou fazer vários jogos De NES Então se justifica Lançar Aliás Comprar licença Para o NES Logo de cara Como simulação Combina razoavelmente Bem com o NES Tá A gente está no vermelho agora Mas não tem problema Esse jogo vai com certeza Colocar a gente em cima Tipo Com a cabeça em cima Fora do vermelho Assim que ele lançar Então Por favor Para de coçar a cabeça Compre aquele shampoo Anticaspa O Do Jó Santana Porra Ok Tá vindo o jogo do ano Aqui Possivelmente O jogo do ano Deu uma caída Mas não por muito Então Talvez Ainda ter Sim Se for algo Caralho cara Assim Aceitar Porra Estou no processo De fazer o jogo Porra Para de me Estressar com isso Se fosse Se fosse algo Perto Mais perto De 20 Ou exatamente 20 Aí seria O 10 Nesse momento Do jogo Um novo tema É Só tem tema Merda Aqui Óbvio Mistério Acho que mistério É razoável Mas eu não quero Gastar ponto Com isso Mas eu vou ter Que gastar ponto Com alguns Sistemas Para poder desbloquear Mais temas No futuro Então como mistério É o menos pior Eu acho que se justifica Putz Outro 8 Eu já tinha conseguido No 8 Antes Porra Chega metendo Um design Quanto é que foi 17 Tecnologia 17 Só para conseguir Um 8 Que nem conseguiu Antes Decepção Acho que pelo menos A gente vai pagar As contas Agora Ok Tema de mistério Imagina se Isso fosse A realidade Você no NES Jogando um bom Rivalry Sgraves Que é muito importante Para esse jogo Ok Criar um jogo Novo Com um tema Que a gente acabou De desbloquear Mistério RPG Sim Combinação Ótima O NES É bom Com RPG A Engine 1 Que ainda vale a pena Como é um RPG Pode ser algo Tipo Berserk Pode ser uma coisa Tipo Lobisomem E Berserk No caso Se referindo ao que acontece Quando o homem Vira o lobisomem E como é um RPG É tipo O O O ataque Especial Dele Virar um lobisomem Claro Que eu estou tentando Mentalizar um jogo Que nunca vai existir De verdade Na vida real Tentando mentalizar Como é que ele seria Mas é muito satisfatório Quando você consegue um 9.75 Logo no primeiro jogo Porque Você já consegue mudar De escritório Logo no primeiro jogo Então você já consegue Contratar pessoas Para trabalharem com você Logo no primeiro jogo Isso é muito Aliás É No primeiro jogo Criado Não no primeiro jogo Verdadeiro Ah Platform Mais popular Os jogadores mais jovens Tá Vou fazer um jogo De criança Daqui a pouco Jogo de criança Para o NES Faz todo sentido Passar o jogo Apesar de que A gente vai ter uma pesquisa Para melhorar o gráfico Muito em breve A gente vai ter uma pesquisa A gente vai ter uma pesquisa A gente vai ter uma pesquisa Para poder botar a média Em 8 de novo Então foi o terceiro jogo Seguido com 8 A nossa companhia Vai ser a companhia do Ótimo Mas nunca nada incrível Ah Os jogos da Game Freak São sempre na média Mas nunca espere Nada demais deles Vocês precisam de um milhão Para poder mudar de De área Os jogos da Game Freak É importante para o jogo Tá Se eu criar uma Engine É Ainda é o 2D Só vai adicionar essas coisas aqui Que não são Importantes o bastante Para justificar Ah Eu achava que você tinha que pesquisar Público-alvo Mas não Já vem pesquisado Ou eu Acabei de pesquisar isso Enfim Não lembro Aqui Todos Todos Adultos Bom Um jogo de escola Infantil Tem que ser bom Simulação Infantil é muito bom Com NES Então tá lá O nome do jogo Vamos ver Hum Será Pode ser isso Tá Vamos meter um Oblivious Só tô Tendo Tendo certeza Que eu não tô escrevendo errado Pronto Oblivious Será Feito Isso Já começa com um erro Logo antes da produção começar Sim Esse jogo é um erro E tá bem claro isso Antes dele ter começado A trabalhar nele Nunca ver bolinhas aparecendo na tela Foi tão emocionante Vamos lá cara Manda aquele Pra quem não sabe Você não consegue um 10 Nesse jogo A não ser que você faça algumas preparações Antes Quais são as preparações Eu não me lembro de cabeça Mas Você não consegue De jeito nenhum Um 10 A não ser que você faça Essas preparações Então é impossível Você conseguir um 10 Nesse momento do jogo Acho que você vai fazer Algum tipo de pesquisa especial Alguma coisa do tipo E não Eu não tô tentando me justificar Do porquê eu não consigo um 10 É realmente Impossível Eu já consegui 10 antes Inclusive eu já consegui Um 11 Mas Nesse momento do jogo É real impossível O máximo que você consegue É um 9.25 Porque o último cara Te dá um 9 Ao invés de um outro 10 Para poder confirmar o 10 Para poder confirmar o 10 Ok Ah cara Outro 8 Porra velho Quantos 8 Eu vou fazer Lembrete Lembrete que você precisa pagar O valor de um prazo De 3 meses Tá bom Pode pegar agora Tô pronto já É muito importante Para esse tipo de jogo A combinação tem Ambulo infantil ótimo É Isso daí era meio óbvio Também né Esportes radicais Bom É um tema Plus 3 de adulto Então eu posso fazer um jogo Para adulto É De simulação De esporte radical Para o PC Então vale a pena pesquisar Esse Fazer aqueles jogos de inverno Que tinha na época Tem que ser pro PC Porque Adultos Não jogam NES Aparentemente Esportes radicais Então vamos ver Beleza Cuts Nome perfeito Para expressar O tema do jogo O jogo tá pronto já Preciso nem clicar em nada Que o Master System For lançado Pronto Só dei um retoque É 10 10 10 De novo Se você fizer a mesma coisa É que nem é aquele ditado Aquele ditado Que eu esqueci Da entrevista Basicamente De fazer a mesma coisa E esperar resultados diferentes Mas o lado bom É que no final É sempre o momento Que a gente consegue mais pontos Então Dessa vez não é diferente Aqui uma entrevista falando Sobre lançar um jogo Para adultos Isso tudo é Texto Que não Não vale a pena ler Só besteirinha Para poder fazer aquele World building Tem que lançar o jogo Agora Porque já está com expectativa Podemos esperar Deixar os caras Esperando Beleza Agora a gente pode pesquisar Gráfico 3D E sim Vale a pena pesquisar O gráfico 3D Agora Porque o gráfico 2D Só vai até a versão 5 Enquanto o 3D Vai até a versão 7 Ou 8 Então você quer Já usar o gráfico 3D Desde já Putz Nem um 8 Nem um 8 É Nem um 8 Agora foi um 9 Então Jogo marcante É um outro 9 Então foi sim um 8 Tipo uma reviravolta Esses caras aqui gostam muito De esporte radicais Aparentemente Então já o que? O quinto jogo A ganhar um 8 Típico jogo Da Game Freak Não é mesmo? Talvez Tá 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 Vamos fazer uma Engine 9 Então A gente pode Gerar relatório Sobre esse jogo Mas vamos fazer uma Engine Nova Pra poder Botar o gráfico 3D logo O lado bom é que pelo menos Tem gente que gosta Desses jogos que eu tô lançando E aí eu adiciono Tutorial e o som mono também Jogos casuales Tá Isso não é Algo necessário Pra fazer pesquisa É útil no futuro Mas não é caso de vida ou morte Pesquisar isso Ok Vamos fazer um jogo logo Não tem tempo de perder Esse jogo é realista Nesse sentido Porque Não dá pra Ficar moscando O jogo de Ninja Pra criança Depende do ponto de vista De Ninja Existe Ninjas Politicamente corretos Digamos assim Que não tem sangue Nem nada Mas é melhor não arriscar Vai que é um Ninja Do tipo Ninja de Mortal Kombat Ou coisa do tipo Quero fazer um jogo infantil De novo Pra poder justificar Fazer pro NES A gente comprou a licença Pro NES Justamente pra isso Mais um jogo De transporte Um jogo de transporte Um jogo de transporte Um jogo de transporte De novo Ok Isso aqui parece Um nome exagerado Pra um joguinho de criança Pro NES Sobre transporte Mas Eu sou uma pessoa Que exagera Então É apropriado Pra mim Vou adicionar Tutorial Que essas crianças Não sabem fazer nada Sozinhas Então a gente tem Que segurar a mão Delas Nossa Eu já tô começando A suar Que nem um Empregado Da Game Freak É Foi ainda Pior do que o normal Menos um ponto De design Que normalmente É 10x10 Aqui É Esse jogo aqui Pelo visto Não vai ser nada demais Pelo visto Vai ser mais um Jogo da Game Freak Trademark Nenhuma inovação Aqui Melhor experiência De usuário Que isso sequer Significa Hum Vamos fazer um Mistério Pra adulto Ok Aventura Aventura É Muito foda No PC Então É uma boa ideia Mais um Jogo De Mistério Mais um nome Vamos usar Vamos ver Telepathy Telepathy Uh Nossa Senhora Uau Não Não Isso daí Tá Bem abaixo Do padrão Game Freak Que isso Então Eu vou querer ver Na pesquisa O que diabos Aconteceu aqui Uns 5 Isso foi Ainda pior Que o Game Freak Special Vamos tentar Dar a volta Por cima Com esse aqui Porque Puta merda Eu não esperava Que foi tão ruim Que iria ser tão ruim Foi basicamente O mesmo jogo Como é que Isso foi tão pior Bom Ao olho nu Você pode dizer Que Os jogos Da geração 8 Parecem ser Iguais Aos jogos Da geração Normal Mas quando Você realmente Joga Você percebe Que é pior Tá Dessa vez O design Destruiu Então vamos torcer Para que o design Carregue a gente Nesse jogo Tecnologia Foi horrível Mal consegue Controlar O jogo Mas Pelo menos O design Das fases E o enredo Vai ser foda Tá Vamos pesquisar Essa atrocidade Aqui E ver o que aconteceu Uh 69 pesquisa Nice É Extremamente Mediano De novo Ficar com 10 Aparecendo Não adianta Muito Tem que parar No 10 Também Tá Vamos ver O que aconteceu Aqui Inteligência artificial É muito importante Para esse tipo De jogo E eu coloquei Baixo De cabeça Em me lembro De ter posto Inteligência artificial Foda Mas Tá bom Aceito Críticas E esse aqui Combinação Tempo Mistério Adulto Ótimo Então Porque o jogo Foi uma merda Ok Não uma merda Mas Não bom Bastante Pô Daqui a pouco O Super Nintendo Vai lançar A gente tá aqui Na garagem Ainda Uma coisa Que eu não fiz Ainda Há algum tempo Já sei Filmes Adulto Simulação Simulação Não Não pro Comodore PC Eu coloquei No Comodore Da última vez Sem querer Bom Espero que não Pro PC Um filme Adulto Vamos ver O nome Perfeito Para um filme Adulto Merciless Merciless Um filme Adulto Em 3D Ainda por cima Beleza Beleza Market Pô Eu não acho Que a gente vai Chegar ao ponto De fazer Market Nesse vídeo Eu já tô pensando Em parar o vídeo Só o que tá me motivando É o prospecto De conseguir um escritório novo Mas é Esse início de jogo Não tá indo nada bem Provavelmente Se eu tivesse jogando Sem gravar Eu já teria Resetado o jogo Pra tentar conseguir Temas melhores E um começo melhor Mas vamos tentar Seguir em frente Aqui Mudar de escritório Antes de encerrar Ok Bom Esse jogo Tá sendo Muito promissor Isso aqui não é um Filme adulto Amador Não Esse aqui é um Filme adulto Profissional Tem um estúdio Todo por trás dele Se você tiver Mais de um milhão De dias É capaz De ir pro próximo nível Se aparecer muito Mas não se preocupa Porque lança Jogo de sucesso Beleza Eu não tava preocupado Ai meu Deus Deixa eu jogar Porra Concluir Isso aí Recorde Tecnologia Pensou Mundo aberto Mundo aberto Mundo aberto Um jogo De filme Adulto Bom Tem toda essa pesquisa Pra fazer Vamos pesquisar Melhor experiência De usuário A gente precisa De algumas coisas Em jogabilidade Mais uma vez O especial Game Freak Aqui É Pelo menos Não foi horrível Pelo menos Foi um filme Adulto Que vale a pena Dar uma olhada De vez em quando De repente Alguns até colocam Nos favoritos Pra poder assistir De novo Depois Mas nada Pra Achar muito Impressionante Mas ó Começou a vender Mais com o tempo Parece que isso é Razormente importante Filme adulto Bom Não Ótimo Que isso Cara Pergunta Pra quantas pessoas Gostam de filmes Adultos Eu deveria Não Não Se não tem Nenhum jogo novo Rodando Eu devia fazer Um jogo novo Em vez de Mais uma pesquisa Mais um de escola Mais um Se for estratégia Não tem a Informação Aparecendo Escolha e ação Bata nos bullies Isso aqui é Bullies Escolha e ação Não Mas eu não acho Que o jogo Vai ter A Inteligência Pra prever Uma criação De jogo Assim Ele vai ficar Tipo Escola e ação Isso é um tema Estúpido E te dar uma nota Baixa Claramente Eles nunca viram Bullies Inclusive Tá Vou colocar Bullies O nome do jogo Vou quebrar Minha própria Regra aqui No último Digo o último Porque Eu creio Que esse vai ser O jogo Que vai fazer A gente ir Para um escritório Novo Apesar De que eu posso Estar Me auto Sabotando Dizendo isso Vamos lá Cara Faz um Jogo Histórico Pare Para de se Contentar Com Decente Você consegue Fazer Melhor Que isso Sozinho Nessa garagem Velha No computador Quadradão Você Você Nasceu Para fazer Esse jogo Depois A Rockstar Vai fazer Uma cópia Do seu jogo Anos depois Mais uma tecnologia Mais uma tecnologia É isso Que estava faltando 2020 É esse O momento Galera Uma pesquisa Não querem Não querem dar As notas Boas Bom 8,5 Pelo menos É acima da média Para os padrões Game Freak Detalhe que eu coloquei Que esse jogo Ia ser infantil Bullion infantil Muito infantil Tá lá Parabéns Se tornou bem popular Acumulou muito dinheiro Se quiser aumentar Sua empresa Ainda mais Próximo passo É se mudar De escritório maior Com 3 Escritório perfeito Mudar É nóis E é isso galera Bem vindo No novo escritório Você pode Contratar pessoas Ter funcionários Aparece o nome Da empresa Bem aqui Você pode ter Um total De além de você Mais 4 funcionários E é aqui Basicamente O jogo Começa de verdade Porque como você Consegue Empregados Você consegue Fazer jogos De tamanho maior Você também Tem que pagar O salário deles O que significa Que é aqui Em que a maioria Das pessoas falem Mas Eu não vou Continuar gravando Porque Bom Se eu não fosse Parar o jogo Agora Quando eu ia parar Quando eu falisse Eu iria parar Quando eu fosse Para outra empresa Isso vai demorar demais Não Eu vou parar aqui Eu acho que é um momento Decente para parar Assim encerra O especial Primeiro de abril Sete dias Sete jogos diferentes Amanhã A gente vai voltar Para o nosso padrão Com o Nuzlocke De Pokémon Crystal Então se você quiser Ver o Nuzlocke Se inscreva Porque o vídeo novo Vai sair No dia seguinte Que é esse Dê um like Se você achar Que deve Comenta O que você achou Da criação dos jogos Onde eu errei Por que Alguns fracassaram E outros não Eu já falei Para dar o like Então Falou E Paz Tchau 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 Tchau